Olá, esse é o canal Reação em Cadeia. Eu sou o Enoque Mansur e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje nós falaremos sobre a ameaça vermelha, sobre o terror comunista. Falaremos hoje sobre o tão falado marxismo cultural, a origem do mito. E agradecer a todos vocês que estão inscritos no canal, a todos vocês que comentam aqui embaixo e que trocam altas ideias comigo aqui e com outros inscritos do canal. Inclusive os haters também que entram aqui, descem um pau em todo mundo, xingam todo mundo. Também é legal para poder fazer a gente se divertir um pouquinho enquanto trabalha. Antes de começar a falar sobre o assunto do vídeo, já peço a vocês que se inscrevam aqui no canal, deixem o seu like no vídeo, compartilhem com seus amigos, para que a gente possa continuar fazendo o canal crescer. Para que nós possamos entender a definição de marxismo cultural, precisamos falar sobre algumas coisas. Sobre a escola de Frankfurt, que foi de onde surgiu, teoricamente, a expressão marxismo cultural, em entender o que foi a escola de Frankfurt. Segundo os difusores do mito conspiratório do marxismo cultural, a escola de Frankfurt foi uma seita de intelectuais da Europa que, desiludidos com o fracasso marxismo na Revolução Russa, resolveram se unir com o propósito de destruir a cultura ocidental. De maneira que chegaram à conclusão de que a teoria marxista estava incorreta. A solução para os erros teóricos do marxismo que esses pensadores chegaram foi a de substituir a classe como o locus da luta pela cultura. A Revolução Cultural, então, teria sido arquitetada por Antônio Gramsci, que supostamente inventou um plano clandestino para se infiltrar e subverter as instituições culturais hegemônicas da sociedade burguesa, com a finalidade de criar ambiente favorável à Revolução Comunista sem derramamento de sangue. Afirma-se ainda que a escola de Frankfurt se ocupava ativamente da agenda de Gramsci, infiltrando-se nos departamentos acadêmicos das universidades norte-americanas e da Europa, corrompendo a sensibilidade moral de seus alunos, que no futuro se tornariam figuras proeminentes da elite cultural ocidental. Pesquisadores da escola de Frankfurt não mencionam qualquer relação de Antônio Gramsci com a escola de Frankfurt ou com os pensadores que a fundaram, como sendo um pensamento influente nessa formação desse grupo. A escola de Frankfurt teve sua origem por um decreto do Ministério da Educação em acordo com o Instituto de Pesquisas Sociais em 3 de fevereiro de 1923, com o incentivo de Félix J. Whale, filho de um negociante de cereais argentino, doutorado em Ciências Políticas. Tinha por finalidade fazer uma crítica a toda uma filosofia praticada naquele período, que postulava a existência de uma crise na sociedade. Posição defendida por Hegel e seus admiradores, tais como Kant, Freud, Marx, Weber e Lukács. Karl Grunberg foi o primeiro diretor do Instituto. Somente em 1931, Max Horkheimer assumiu a direção do Instituto, contrariando argumentos que atribuem a Ebert Marcuse, que só passou a fazer parte do Instituto em 1932, a fundação do mesmo. A escola constituía apreciações de ordem filosófica, sociológica, política e econômica. Um dos argumentos defendidos pelos que difundem o mito conspiracionista do marxismo cultural é que este seria o inimigo do cristianismo. Mas esquecem de revelar, por exemplo, que todos os teóricos da escola de Frankfurt eram de origem judaico-cristã e outros convertidos ao protestantismo, como o exemplo de Theodor Adorno. O discurso do marxismo cultural ganhou campo fértil com o movimento T-Pari dos Estados Unidos a partir de 2009. Porém, diferentemente do que prega Bill Whittle, Ben Shapiro e outros representantes do T-Pari norte-americano, A teoria crítica que foi desenvolvida por Max Horkheimer tinha como finalidade abordar uma gama ampla de assuntos. Entre eles, observações sobre ciência e crise, história e psicologia, materialismo e metafísica, materialismo e moral, do problema da previsão nas ciências sociais, do racionalismo na filosofia contemporânea, entre outros assuntos. Não havia uniformidade de pensamento entre os pensadores que compunham o Instituto de Pesquisas Sociais, pois esses compunham campos diferentes do pensamento, como a estética, a arte, literatura, psicanálise, filosofia, teologia, entre diversos outros campos de conhecimento. Este é um dos principais motivos de não haver possibilidade de uma suposta conspiração comunista para destruir toda a cultura ocidental dentro da maior potência capitalista do mundo, que é os Estados Unidos. Além de, no mínimo, ridícula, para não dizer desonesta, a alegação de que meia dúzia de intelectuais da Europa, exilados nos Estados Unidos, contaminaram todo o Ocidente com suas ideias subversivas, de modo a moldar todas as instituições culturais dominantes de uma sociedade de classes moderna. Por coincidência, na Alemanha nazista, sua máquina de propaganda usava o termo bolchevismo cultural em seus discursos sobre as alegações de que os judeus estariam tentando destruir a cultura ocidental. Neste bojo também estavam colocados outros grupos sociais, como os negros, deficientes físicos e mentais e homossexuais. Vale lembrar também que o assassino em massa norueguês Anders Bering Breivik acreditava que massacrando crianças e jovens num acampamento do Partido Trabalhista em 2011 estava impedindo uma nova geração de marxistas culturais de minar os valores de sua amada pátria. O discurso conspiratório do marxismo cultural hoje abarca outros grupos sociais, como as feministas, as minorias em geral, pobres, negros, movimento LGBT, entre diversos outros grupos sociais, inclusive os grupos de defesa dos animais e, pasmem, os ambientalistas. Daqui a pouco esses grupos que difundem o marxismo cultural por aí vão dizer que o aquecimento global é uma invenção do marxismo cultural. Esse mito fornece aos movimentos conservadores uma narrativa explicando por que a cultura contemporânea está em desacordo com suas preferências ideológicas. Portanto, se os objetivos apocalípticos da escola de Frankfurt era minar a cultura hegemônica a fim de instaurar uma era de comunismo como se sugere, este foi um completo fracasso. Longe de os meios de produção serem coletivizados e as provisões de bem-estar serem expandidas junto com a degradação da cultura, temos testemunhado o inverso exato nas últimas décadas em todo o mundo. Bom, é isso aí galera, esse foi o vídeo de hoje, um tema bastante polêmico, que está super em alta há alguns anos já, inclusive é um tema que vem respaldando a materialização do programa Escola Sem Partido. Então é importante que a gente fique por dentro do que está por trás dessa ideia e de como essa ideia chegou à sua concretude. Agradeço a todos vocês por terem assistido o vídeo até o final. Um forte abraço, até o próximo vídeo e vamos que vamos!